Salve galera! Beleza? Neil Heideck trazendo mais um vídeo, segunda quinzena dos Games with Gold de Maio Trazemos aqui o The Inner World, The Last Wind Monkey, Viva a Pinhata, Party Animals e mais duas coisinhas pra vocês aí galera Resgato todos os jogos aí, primeira quinzena já foi né, muitas vezes alguém chega no meu vídeo e me pergunta se o jogo tá gratuito Não, os jogos se tem que pegar na data, não adianta vir depois aqui no vídeo e falar que não tá gratuito mais Porque é período específico né, beleza? Somado isso, fique com o vídeo aí galera Iniciando como citei galera, The Inner World, The Last Wind Monkey, jogo da Calypso Media, tá gratuito já Jogo de 75 reais, gratuito com Gold pra todos aí, uma live brasileira mesmo Joguinho é um point and click, bem bacaninha Ele chega a lembrar até aqueles títulos antigos que vinham pro PC, aqueles point and click O próprio Broken Sword 5 de Semana Gold, uns tempo atrás É um jogue bem bacaninha Esse aqui é sequência, tem o The Inner World 1 Esse é o segundo né Joguinho fácil de 1000G, bem tranquilinho Baixem e joguem aí, até que vale a pena Continuando, já disponível também no Xbox 360, retrocompatível com o Xbox One Series Viva Pinhata Party Animals, clássico joguinho da Microsoft Lembrando que esse aqui não é aquele primeiro clássico né, que foi feito em 2010 O estilo de fazendinha, esse aqui é meio que um spin-off da sequência do The Inner World É meio do tabuleiro esse game, eu não cheguei a jogar O primeiro tem um carinho especial mano Foi um dos primeiros 1000G que eu fiz na Xbox Eu nem tinha Live Gold na época Joguei pra caramba o clássico lá né Tomara que eles deem algum momento pra galera Mas tá aí pra criançada aí, joguem o Party Animals Que parece ser divertido também Continuando aqui uma outra edição boa galera O Inops, jogo da ZRZ Studio Joguinho de puzzle de plataforma Ele tava disponível ano passado na live americana Com Gold, hoje ele tá gratuito pra todos aí Peguem pelo link que eu vou deixar pra vocês aí Esse aqui eu não cheguei a testar ainda galera Resgatei na época, mas não cheguei a jogar É um joguinho de puzzle de plataforma como eu citei né Você controla essas bolinhas pretas que se multiplicam Esse jogo lembra bastante Um que eles deram na Gold há muito tempo atrás Uns 4 anos Acho que o nome do jogo é Soul Man and Me Se eu lembrar eu deixo a capa do jogo aí pra vocês aí Pra vocês lembrarem Mais uma opção Esse tá gratuito pra todos Não precisa nem da assinatura É seu para sempre Resgatei o Inops Continuando aqui galera Temos mais uma edição aqui nessa segunda quinzena aqui do mês Pra salvar, pra não ter muitos poucos jogos A World of Keflings Ele tá disponível na live da República Tcheca Quem diria, a República Tcheca é a primeira vez que aparece aqui nos meus vídeos Jogo feito pela ID Xbox Clássico dos avatares aí Quem não pegou aí, pegue que é bem negosinho também Na época do Xbox 360 era muito comum né Esses jogos que você controlava seus avatares dentro do jogo né Era um bagulho bem legal Que você personalizava, editava e jogava com o teu personagem né Lembrando que eu fiz um vídeo aí dos avatares Roupas de itens de avatar grátis aí Eu vou deixar um link aí no comentário fixado Caso você não tenha resgatado Não é uma coisa muito popular né Hoje em dia, se vocês pegarem roupa, essas coisas É a saudosa época é essa da Xbox 360 Mas quem quiser pegar umas roupas do One aí Podem pegar aí que vai tá fixado o link embaixo E pegue um jogo também Esse jogo até parece ser bacaninha Tem copy local, tudo Beleza Então é isso galera Agradeço que acompanhou até aqui Vídeo rápido, sem enrolação Da segunda quinzena dos jogos da Gold Nos vemos em junho agora né Se não for inscrito no canal Se inscreva aí, deixa um like, um favorito E manda esse vídeo pra algum amigo Caso ele não tenha pego esses jogos Acompanha os últimos vídeos do canal aí O vídeo dos avatares Que eu acho que eu postarei mais cedo hoje Se tudo der certo Esse é o segundo vídeo do dia Ele vai tá no final do vídeo aí Na tela final pra vocês assistirem Resgatem tudo lá, peguem esses jogos E é isso aí galera Agradeço pela força Tamo junto, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho